Salve, salve galera, beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, hoje vamos a mais uma braba aqui no nosso canal, vamos pra 4080, é isso aí. Vamos ali ver especificações, hash rate, essa placa no detalhe, que pra mim é uma das mais bonitas que a gente tem nas rigs hoje, aqui do Franks Lab, vamos lá? Bem galera, essa aqui é a nossa 4080 Galaxy SG, uma coisa que eu já gostei logo de cara nessa placa, foi que as fãs são pretas, né? Aquelas SG1 tem aquela fã meio translúcida, que depois com poeira começa a ficar meio marrom, muito feia, as fãs são pretas, tem um aspecto mais agressivo, a placa é muito, muito grande, dá uma olhada nisso, ó. É uma placa que tem LEDs em cima, tem aqui os LEDs na parte frontal. Rapaz, essa placa é coisa de louco, e como toda a série 40, muito eficiente, impressionante a eficiência dela. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó, dá uma olhadinha, um plastiquinho que estava aqui nela ainda, aqui ó. Virgem! E aí, mais uma placa para as nossas rigs de mineração, overblocks, rentabilidade e tudo mais, placa em mãos para vocês. Essa placa também tem aquele conector padrão de 12 pinos aqui, onde a gente vai colocar esse plug, e ele vem com três PCI Express de oito pinos. O que a gente pode fazer? Dois cabos independentes, pelo menos, né? Um duplo aqui e um simples aqui, que vai dar certo a quantidade de energia consumida por essa placa. Vamos agora montar essa placa ali na Frankstash, depois VTEC Power Up e verificar a mineração. E a placa já está aqui na Frankstash, dá uma olhada o quanto é bonita essa placa, galera. É muito bonita, vamos apagar a luz aqui do Frankstash, olha só o quanto fica iluminada essa placa. É muito show de bola. Vamos partir ali com o TEC Power Up e ver as especificações dela, depois mineração. E estamos aqui no TEC Power Up, né, com a 4080, ela tem 16 GB de memória, GDDR6X, com uma banda de memória de 256 bits, né, era uma placa muito poderosa, mas eu acho que essa largura de banda podia ser um pouquinho maior ainda. Mas quem sabe, talvez isso faça dela tão eficiente quanto ali a 4090, quanto a 4070 Ti. Ela tem ali, ó, um Base Clock de 2205 e um Boost Clock de 2505. O Memory Clock de memória dela é 1400 MHz, é a placa com o maior Memory Clock que nós pegamos até hoje, é essa 4080, então dá pra puxar o Overclock dela pra quase 2400. Lembra dos sites gringos usando 2400 nas placas? Essa aqui você vai conseguir usar respeitando ali aquele limite, mas eu não chego nisso. Eu trabalhei ali com 250, 2200 e uma produtividade bem interessante. Essa placa tem muita dissipação, ela não esquenta, mesmo usando esses cores altos. Vamos dar uma olhadinha ali, ó, ela tá perdendo hoje só pra 4090 e pra 7900 XTX. Então é uma placa muito show de bola no aspecto geral. E vamos iniciar agora a mineração dessa placa e ver o que essa monstra faz na rig. Iniciando a mineração Stock Core aqui, ó, tudo zerado. Ela gastando ali 216 watts no HiveOS, no Elmore Labs, 219, então tá ali, ó, variando 1%, 1.2%, show de bola essa variação. Fazendo aí 78,86 MHz. Olha a temperatura de GPU e de memória dela, como é baixa. As fans é 75%, ela tem um TDP máximo aí de 420 watts, mas eu acho que em nenhuma moeda a gente passou de 300 watts com ela, ou uma ou outra moeda somente, entendeu? Bem show de bola, já estamos usando o driver ali, 525.85.05, driver mais novo da NVIDIA pra HiveOS. Pra reconhecer a 4080, a 4070 Ti, tem que ser os drivers mais novos, não tem LHR, funciona placa mobile, funciona tudo. Então, Stock Core aqui com o T-Rex 4080, fazendo 78,86, com 217 watts de consumo. E agora, minerando Ethereum Classic com Overclock, usando o T-Rex, última versão, a 4080, fazendo aí 87,84 MHz, com consumo de 192 watts, COD 2020, Memory Clock 2200, dá pra puxar essa memória um pouquinho mais, caso você queira, né? Mas olha só isso, a GPU em 43 graus e a memória em 68, agora 70 graus, vai chegar em 72, é impressionante essa placa, a série 40, da 3090 Ti, como a gente já viu no vídeo que a gente fez pra frente, o quanto a NVIDIA melhorou na refrigeração de memória, que era um grande problema, era o calcanhar de Aquiles de toda a série 30, com GDDR6X, que tem sensor, né? Então ali, 87,84 MHz, Core 2020, Memory Clock 2200, 191 watts, no Ethereum Classic com o T-Rex, última versão. E minerando aqui, Ergo com o Gminer, última versão, a 4080, dando um show aqui, ó, 135.2 MHz, com 132 watts, é isso aí, produtividade alta, consumo baixo, olha a temperatura, 41 graus de GPU, 58 graus de memória, Core 1730, Memory Clock 2200, dá pra subir esse Core aí até 1800, 1850, 1900, mas aí aumenta muito o consumo em MHz, cresce pouquinho. Então, Ergo, Gminer, última versão, 4080, tá fazendo aí, 175.4 MHz, com 132 watts, Core 1730, Memory Clock 2200, ó, 132 watts de consumo aqui, né, no HiveOS, 139 watts de consumo lá no Elmore Labs, ou seja, tá dando aí, 6, 7 watts de variação, né, menos aí, de 5% de variação, então dá pra confiar, porque aqui oscilou agora pra 133, e lá foi pra 137, ou seja, 4 watts de diferença, agora 134 aqui no minerador, tá bem interessante o report, bem exato, tô de bola. E minerando o Raven Coin com o T-Rex de uma versão, ó, 4080, fazendo aí 46.48 MHz, com 258 watts de consumo, Core 1850, Memory Clock 2200, dá uma olhadinha na temperatura aqui, ó, 49 de GPU, 68 de memória, isso é a Raven Forno, né, Raven Coin quente pra caramba, a 4080 faz que nem percebe qual que é a moeda que tá minerando, não esquenta e vai que vai tranquila, tá? Raven Coin, T-Rex, última versão, 4080, fazendo 46.48 MHz, com 255 watts de consumo, Core 1850, Memory Clock 2200, lá no Elmore Labs, 256 watts, 254 watts, tá bem próximo no Raven Coin, praticamente bateu aqui o consumo, show de bola. Minerando com fluxo com o T-Rex, última versão, a 4080, fazendo 87.78 MHz, um consumo de 237 watts, Core 2130, Memory Clock 2200, dá uma olhada no Core como tá alto, memória alta e o consumo baixo. Essa placa é impressionante, olha ali a temperatura, 49 graus de GPU, 70 de memória, em PONFLUX, galera, é muito legal a refrigeração dessa placa. PONFLUX, T-Rex, última versão, 4080, agora 87.78 MHz, consumindo ali 237 watts, Core 2130, Memory Clock 2200. E minerando caspa com Gminer, última versão, a 4080, fazendo 1628 MHz, ou 1.628 GHz, com um Core ali de 145 offset, Memory Clock 3000, que trava a memória em 810, Power Limit 245. Tá, ajuda pra subir esse Power Limit? Bem, eu tento não passar de 60 graus das placas aqui, apesar de a 4080, 4090, aguento temperatura maior ainda que a série 30. Mas, pra deixar aqui numa temperatura ideal, 59 graus de GPU, 44 de memória, caspa, Gminer, última versão, 4080, fazendo 1.628 MHz, ou mais de 1,5 GHz, galera. Com 245 watts de consumo, é muito eficiente, Core 145 offset, Memory Clock menos 3000, ou travado em 810, Power Limit 245. E minerando o RXD com BZ Miner, última versão, a 4080, fazendo aí 2.2 GHz, ou 2.207 MHz. Temperatura boa de 60 graus de Core ali de GPU e 46 de memória. Um Core 150 offset, Memory Clock menos 3000, que trava em 810, Power Limit 240, tá? Power Limit ali pra segurar a temperatura da placa. Se subir o Power Limit, se você minerar num lugar bem mais frio, essa placa vai muito além dessa produtividade. Então, RXD com BZ Miner, Radiante com BZ Miner, última versão, 4080, fazendo aí 2.207 GB com 240 watts de consumo. Core 150, Core offset, Memory Clock menos 3000, que trava em 810 ali, e Power Limit 240. E minerando aqui, Nexa com o Low Miner, última versão, a 4080, fazendo 172.7 MHz, com um consumo de 290 watts ali, que tá com o Power Limit, né? Core 145, Memory Clock menos 2000, Power Limit 290. Temperatura de GPU 59 graus, memória 64, né? A gente tem um Overclock de eficiência também, que essa placa é monstra também. Mas, na Nexa, mais uma moeda que ela surpreende muito em produtividade, com o Low Miner, última versão, 174.2 MHz, Core 145, Offset, Memory Clock menos 2000, Power Limit 290. E os Overclocks que nós utilizamos aqui no site e testamos na placa, estão disponíveis aqui no site do Eno Caju, na aba GPU Overclock, né? Você selecionando a moeda, já vai estar a 4080 aqui embaixo, já disponível, tá vendo? 4080. Ou então, você pode vir aqui no filtro NVIDIA RTX 40, selecionar 4080, e vai ter o Overclock de todas as moedas testadas, galera. Cara, você inventou da onde? Não, é testado, aferido com uma placa que nós temos. Show de bola pra vocês. E falando aí de Overclock, vamos ver a rentabilidade dessa placa. Ali na aba de rentabilidade do site, né? Vamos no menu rentabilidade, seleciona ali a 4080. Vamos dar uma olhadinha como tá hoje. Então, a gente tem ali, ó, Tubes, ECL, OBTC, Dynex, Alephium, Novo, Novo com eficiência, Caspa com eficiência. Caspa, aí vem NiceHash, CarreviHash, Nexa com Zil, RXD com eficiência, Nexa com eficiência e o Aldier com Caspa no positivo, mesmo que seja microcentavos, mas tá pagando. A moeda que mais tá pagando no momento, com a energia é 72 centavos, né? É a Tube pagando R$2,06 ao dia líquido. Bruto, R$5,43. Tá bem longe do que a gente pretende, bem longe do que a gente deseja, né? 0,8% ao mês, a gente deseja que isso aqui seja de 2% pra frente, que aí começa a ficar legal pra ligar as redes de muitas pessoas que pagam energia mais cara. Mas é isso aí, a 4080 com essa rentabilidade, você consegue acompanhar aqui no site. E o vídeo de hoje foi esse, mais uma placa de vídeo, dessa vez aqui a RTX 4080, a maior placa que nós temos. Seguimos aí agora pra 4090 e vamos já de Intel Arc, né? Vamos ter Intel no canal também. Tem 3060Ti, DR6X e outras placas pra serem testadas aqui no canal também. Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, pra gente saber que o conteúdo tá agradando. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos como esse, galera. Discord tá aí. Galera, tanto a informação, a comunidade mais ativa hoje de mineração é o nosso Discord, sem dúvida. Nosso site, Juliano Caju, mostrei aí todos os overclops atualizados, revisados, com o consumo real das placas, né? Além de rentabilidade calculadora e tudo mais pra vocês. Galera, final do vídeo, considere se tornar aí um membro apoiador, tornar-se membro do YouTube, onde você pode apoiar o nosso canal a continuar produzindo, crescendo e continuando aí a adquirir novos equipamentos, ou utilizar nossos links de afiliados, com os descontos, onde recebemos aí recompensas das suas compras, sem custar nada mais pra vocês, beleza? Tô ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera. Fui!